Fist dance É o Afonso na voz E o Isau tenta acompanhar Vai mal vadim, vai mal vadim É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Tato pro escurinho e faço você gamar Play na safadeza, olha o que rolo, tu me chama de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez, oh baby Me fez, oh baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, meu fininho Assim não me fez, oh baby Não me fez, oh baby Ai que delícia Na hora da foda ela fica louca e tá me falando assim Vai mal vadim, vai mal vadim Ou joga essa rabá pra mim Vai mal vadim, vai mal vadim Ou joga essa rabá pra mim Vai mal vadim, vai mal vadim Ai que delícia Se segue amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez, oh baby Me fez, oh baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, meu fininho Assim não me fez, oh baby Não me fez, oh baby Vai mal vadim, vai mal vadim É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Sarto pro escurinho e faço você gamar Que delícia Plena safadeza Olha o que rolou Tu me chama de mal vadim Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez, oh baby Me fez, oh baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, meu fininho Assim não me fez, oh baby Não me fez, oh baby Ai que delícia Na hora da foda ela fica louca e tá me falando assim Vai mal vadim, vai mal vadim Ou joga essa rabo pra mim Vai mal vadim, vai mal vadim Ou joga essa rabo pra mim Vai mal vadim, vai mal vadim Ai que delícia Se segue amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez, oh baby Me fez, oh baby Me pega de quadro e vem no jeitinho Depende a andar do bigode, meu fininho Assim não me fez, oh baby Tu me fez, oh baby Yeah, 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 weei Yeah, 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 yeah I'm on Podcast Ei que delícia Vamo grande Obras May de Vayi Might vill Ne Obras ż